Ah... não vou dizer nada. Chard 13, escuto. Chard 13, escuto. Ah, pois é. Vamos no reset, se calhar é melhor. Não faz mal! Eu... O que é que fazemos? Ah... não te preocupes. Estão a ver esse curso. Você tem mesmo para dar nas vistas. Pode mesmo ter um bigode ou um buço ou qualquer merda. Posa. Não tenho, não tenho aqui. Não tens um bigode nem um buço? Devias ter. Não pode ficar careca. Eu não sou algum dos senhores. Mas tem unidades na 26. Na 22. Eu sei que terá de favor de uma vista. Então, eu estou bem. Estou cá, todas podem. Ah, não. Jovem 13, às escutam? Tem. Tem algumas, já. Sim, tem algumas. O senhor tem um C1020. Será que estamos a retribuir a pata-me do suicídio superior das forças especiais de segurança? Frequência 331, a melhor comunicação do caminho. Encontra-se de 10-6. Encontra-se de 10-6. Encontra-se de um relatório. O meu detilho chama de sujó. Força, por si. O meu detilho chama de sujó, Capernánez. Positivo. Ah, Charlie 13. Para o veículo. Charlie 13. Ah, se possível, dirige-te até lá mesmo. Assim que possível. Eu vi a desapelo de ir a dormir uma cesta e voltar, estás a ver? Mas... Na 22 tem gente? Tem, tem, tem. Aumenta. Espera, aqui vai ser foda. Estão, estão. Ainda estou aqui. Não, não, não estou. Opa. Você é onde é que eles estão? Queres a passar aqui um milhão? Ah, não. Estou a passar aqui um milhão. Eles vão estar na grove. Se eles estão na grove, eles vão à garagem da Ariana. Se eles vão à garagem da Ariana, vamos ser o uisco. Já sei como é que eles estão. Nada a ver, meu. Não tem mais bons de buscar carrinhos. Não tem nada a ver. Então se calhar estão lá no... Foram... Oi, está a ver? Tira aqui. É a benção, meus caros demais. O que eu disse? Não sei até que ponto. Se eles vão. Estás com medo que eles vêm atrás de nós? Não, não, não. Não sei até que ponto eles vão buscar carrinhas. E se não se descem ou qualquer coisa. Não tem problema. Sei, sei, sei. Sei, sei, sei. Também estão ali a montar tiros. Estão ali a montar tiros. Maravilhoso. Quem é nós não? Não. É? Apenas de quem é deles? Não, não. Estão para um sítio onde se sentem convertíveis. Se alguém. Se a polícia agora lembrasse. Direito. E rende eles. Estão no sítio e consultados. Tem alguma CP3. Será que tem dispositivos? Na verdade, isto tens uma carinha para vender. Ah, isto eles sabem, sou eu. Estava a ver destas patentes, vai lá. Estava a ver destas patentes, vai lá. Tu sai num barro esquerdo. Este gajo... Diz lá, diz, diz, parceiro. Olha, não tenho aí nada para comer. Não, não, não tenho. É a loja. Se algum drone estivesse mesmo em cima deles, estivesse sempre a vigiá-los. E alguma visão assim. Mais ou menos. Como é que eles saem ali? Tem que ser voz fina mesmo. Tem que ser mais voz fina. Tem que ser mais voz fina. Pegá-los aqui para a outra estrada. A ver se isto aqui... Agora também está aqui. A ver se está na 22. Vamo lá. De cabeça. Uma. Dois. Sub-comandante para as unidades da marinha. Escuta-se. Quatro. Dez não? É, mas dez. À vontade. É, dez quatro afirmativas. Não tens é ninguém na autoestrada. Tens ali no E.K.A. Se fôssemos aguardados estes no E.K.A. Não consigo fugir com este carro. Ou mais para... Não consigo fugir para a valeta. Ah. Isto anda mais com o mesmo que o Porsche normal. Ah, achas. Ah, achas. É o Porsche normal. O Porsche normal é para 500. Ah, estamos na brumada. Isto chega... Isto chega... Isto chega aos 400. Olha isto. Isto mas isto apanhas. Mas eu consigo fugir a mesma. Ah. Também és triste depravada. Repara-te para o código 3. É que tu te mandas o código 3. É só fuja. Ah. Eu tenho o curso. Eu tenho o curso do bait. O curso. Como é é, Martim? Estás bom? Por acaso, já não ia eu numa descaracterizada. Ah, é tempo. É o Geek. Ah, é o Geek. É o Geek. É, é o Geek. Ah, é o Geek. É o Geek. Não sei se eles não devem entender, não. Ah, não. Devem ir ali à... A Garaje. Pensei que o Porsche não é. Não. Ah, não. Não é. Mas este também podia andar assim bem Não tens nenhum dos... só quando a melhor é o M8 Chega aos 400, 410 O que é isto? Qual é a ideia? O que é isso? Um incêndio chegou Incêndio É queimar o ópio Não há ópio para ninguém Opa, se tiverem informação de mangueiras podem ir ali também Opa, por acaso... Olha, o bote está calado, está aqui a camarada bombada Vai queimar o ópio todo Vai pegar fogo isso tudo Será que o ópio vai mudar de sítio? Isso é que era lindo, começar a mudar as drogas Informa-se das criaturas da unidade Terminado Isso é que era lindo Não sei nada Carlyon, se questione se existe alguma unidade de operação Ou alfa aberta Então, 9 é 10-4 Porém, 10-6 Na zona palete V Derivada em CD É 10-4 Irei... precisava da vossa ajuda Da vossa ajuda 10-23 Que tal Que tal Como disse pelo camarada Encontrou-se testes Aí Não E não Não serão de sério E que é o meu? Olha, esse gancho aí atrás tentou-me assaltar. É, esse gancho tentou-me assaltar e esse gancho aí atrás. É, ele está armado, em parvo. Aqui não se faz nada porque os drogados não estão aqui. Drogado! Digo que eu estou drogado. Drogados! Mas mesmo assim está ali uma resistente, está ali uma carrinha. O Hotel 3 despertivo, não lhe dá-lhe a flexibilidade e tal, mas o vento tem sido um problema. Agora aquele carro vinha antes mesmo me aguardar. O que é que é? Oh, está a apontar armas? Está a apontar armas. É um gancho, é um gancho. Cuidados, apoia, 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 código 2. Quidado. Quidado, 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 quidado! Deixo o t7. Outro RS 7, unidades! Outro RS 7 em direção Sandyshors! Oscar 10, características do RS 7. Tocou o vindo de forma RS 7 vermelho, e estimento para direção Sandyshors, última vez vista. Estou trânsito, entrou-se a Sportback. É 10-4, penso que encontram o seu camarada Zeto e o outro camarada da Unidade de Trânsito em 10-62. Buscar 6-10-42. Pelo fundo pela parte do Geek que esteu no motivo dos últimos códigos de 10-3, sei lá. Estou trânsito, estou retratado. Estou trânsito. Estou trânsito. Estou trânsito. Estou trânsito. Obrigado. 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 Mano, a cena é que vou começar... É a unidade descaracterizada. Ok. Vou começar a abrir bala, mano. Como se vai começar a apontar a arma, vou começar a abrir bala. Estão a ver? Foram duas vezes dois. Duas vezes dois. Mano, eu estive a ver o clipe. Eu estive a ver o clipe. O pior diz tudo. O pior diz tudo. Eu estive a ver o clipe. Eu estive a ver o clipe. Mas provavelmente deve ser. Pois, pois é. Eu estive a ver o clipe. Eu estive a ver o clipe. E olhem para isto. Olhem uma coisa. Olhem a situação. Isto foi dois para um. Olha o amigo dele. Olha. Olhem. Estamos dois a apontar a arma. Olhem. Este gajo abre bala. Diga-lhe. Para o mesmo 4. Olhem. Olhem o amigo dele. O amigo dele. Estão a ver aqui o amigo dele atrás dos códigos? Olhem. 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 O amigo dele só dispara agora. Olhem. É que isto nem é dois para um. Nem é dois para dois. Olhem o amigo dele. Olhem o amigo dele. Olhem. São três estão. São três a um. Olhem. 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 Max. Essa cena nós temos que esperar. Para disparar para os guys mano. Nós temos que esperar. Temos que esperar para disparar para os guys mano. Unidade descaracterizada. Está batido. Na zona de paletes de veia. Descarcete. Resumindo. Ninguém sabe nada. Deve ter ouve ser um vídeo adiante. Descarcete. Descarcete-me para a camarada Tom. No código 3. Verifico. Porque tipo de viatura. Matricula. Jovens. Charlie Nova mais informe o código 3 não tem nada a ver com os camaradas abatidos o código 3 foi nos silos e era um Audi RS7 a abordar outro porém o Audi RS7 seguiu o sentido para o leito B sim tio poderá ser relacionado o código de intervenção informa-se da escritura unidade informa-se da marinha informa-se também 10x6 por tempo indeterminado Gofim de Pós-Carno informe a minha unidade mandou o código exatamente da mesma que o camarada da unidade da escritura mandou logo penso que não tem nada a ver uma com a outra entende que não tem nada a ver 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 Amém. Amém. . 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 10-20, de lá à mesa. 10-21, para o regime gober. 5-21, CP3, 10-4, 10-9, 7. 12-21, CP3, 4-10, DC. Está aqui um gajo que escreveu as regas. Vem, instato. Vamos tirar aqui a punição ao gajo. Alfa 40 à escuta. Alfa 40 à escuta, possigam. Vocês viram o tempo? Para recuar um bocadinho na autostrada e vestirem o código. O tempo que a polícia demorou. Delta 2, requisito. O espetáculo que comunicou anteriormente nas frequências de 6 comigo. Se possível, os blocos sabem. O tempo que a polícia demorou a chegar ao local. Sendo o... Da gerente camarada pedra. Último código. Nas 23. What? The access do a merda deste canal com 2 euros. Brigadou. Sou uma Jordona capa. 3. A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, foda-se O que é que foi? O que é que foi? Só três pós, que a questão Se os membros encontraram-se a apontar um instinto a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cardi officer NÓN QUE CABECHEDADO NÃO CONTINÃO MÁS F Eventual Não tinham mais nada com ele Para além de Armas Brancas Que não tinham sido utilizado Na CIDADE NO BRASIL E a das 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 nas prioridades Estou a liberdade São a不同idade Não, eu disse hack, disse hack, mano, eu disse o videozinho e eu disse hack, mano. Mano, quer que eu partiu aqui? Eu disse obrigado NECA também, não disse? Eu disse obrigado NECA. Disse para dentro? Isso é as mesmitezinhas, mano. Fale que fodas. Obrigado NECA. Eu disse que é o X6 cinzenta ou castanha para os meninos do campo, para tomar discurso. Seguido direcção para a letra ou outro. Sim, dá para igual. X6 cinzenta ou castanha, correto? Positivo, leds vermelhos, neons vermelhos. Car7, a unidade da GNR se encontra à beira dos jovens da Vítor Amarela, acho que eu estou. É possível. Peço que tire a identificação dos membros ou peço para eles mandarem a identificação para a Polícia de Segurança Pública ou para a GNR. Não, não abri report, mano. Caga nisso, mas foda-se. Positivo, leds vermelhos. 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 Terminado. Positivo, leds vermelhos. 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 Não é pênis. Gostar gosta de pênis. É diferente. É com i. É diferente. Mano, estou-me a cagar para o report, mano. Foda-se. Não vou cobrir report, mano. Foda-se. Caga-me para o report. Mano, é daqui um bocado vou os apanhar, mano. Eu estou-me a chatear. Foda-se. Até vou ver quem é que me matou. ... Coitado. O gajo que me matou tem 3x no Discord? O gajo que me matou tem 3x no Discord? Está o report? A linha vai perto? Aí já estava. Oh, mas o gajo tem 3x no Discord. 3x